Agora eu sei Exatamente o que fazer Bom recomeçar, poder contar com você Pois eu me lembro de tudo, irmão Eu estava lá também O homem quando está em paz Não quer guerra com ninguém Segurei minhas lágrimas Pois não queria demonstrar a emoção Já que estava ali só pra observar E aprender um pouco mais sobre a percepção Eles dizem que é possível encontrar o amor sem perder a razão Mas pra quem tem pensamento forte O impossível é só questão de opinião E se os loucos sabem Só os loucos sabem E se os loucos sabem Só os loucos sabem Toda a positividade eu desejo a você Todo a positividade eu desejo a você Pois precisamos disso nos dias de luta O medo segue os nossos sonhos O medo segue os nossos sonhos Menina linda, eu quero morar na sua lua Você deixou saudade Você deixou saudade Quero te ver outra vez Você deixou saudade Agora eu sei exatamente o que fazer Vou recomeçar, poder contar com você Pois eu me lembro de tudo, irmão Eu estava lá também O homem quando está em paz Não quer guerra com ninguém Diz que os loucos sabem Só os loucos sabem Diz que os loucos sabem Só os loucos sabem Diz que os loucos sabem